Bom, e quando eu falei pra vocês que o programa de hoje estava mais do que especial, não era brincadeira. Eu gosto de brincadeira, mas não era brincadeira. Veja só, pra falar de vida leve, a gente pediu para a Monalisa Alcântara, que foi a primeira piauiense a vencer o Miss Brasil, pra ela contar pra gente o que ela faz pra manter a mente e o corpo saudável. Vamos conferir? Oi, oi, pessoal do Vira Saudável. Oi, Neyara. Tudo bem com vocês? Que prazer estar aqui pra falar um pouquinho dos meus hábitos, como eu implemento no meu dia a dia e como são importantes pra mim, né? Fazem total diferença no meu desempenho. Eu trabalho com beleza, trabalho com o meu corpo há bastante tempo, desde a minha adolescência, então eu sempre tive esse cuidado a mais de me alimentar com coisas mais saudáveis, esquecer um pouquinho dos industrializados, menos açúcar, diminuir bastante no meu dia a dia, só quando necessário. Claro, sem muita neura. E eu trabalho com isso, né? Na minha vida. Sem neura. Sempre buscando a constância, né? Nada de exagerar muito, até porque não cabe no meu dia a dia. E então é isso. Vem pra cá, vou mostrar pra vocês um pouquinho dos meus segredos, das coisas que eu gosto de fazer e que me fazem muito, 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 muito bem. Vem! 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 Vem!